Não sei, não sabe ninguém Porque canto o fado neste tom aguado de dor e de pranto E neste tormento todo sofrimento Eu sinto que a alma cá dentro se acalma nos versos que canta Foi Deus que deu luz aos olhos Perfumou as rosas de oiro ao sol e praia Foi Deus que me pôs no peito Um rosário de penas que vou desfiando e choro a cantar Me pôs as estrelas no céu e fez os passos sem fim Deu o luto às andorinhas Deu-me esta voz a mim Nesse canto Não sei o que canto Misto de aventura, saudade, ternura e tal vez amor Mas sei que cantando Sinto mesmo quando Se tem um desbosto e o pranto nos rosto nos deixa melhor Foi Deus que deu luz ao vento Luz ao firmamento e deu luz azul às ondas do mar Foi Deus que me pôs no peito O rosário de penas que vou desfiando e choro a cantar Fiz poeta ao bom sinal Pôs no campo o alecrim Deu as flores à primavera Deu as flores à primavera Que tá bom sinal Deu as flores à primavera Miguel Boa